Hello, tudo bem? Nessa videoaula eu trago duas expressões que são bem parecidas, mas você precisa tomar muito cuidado ao usá-las porque elas têm significado completamente diferente. Então, vamos lá. As expressões são E aí, qual que é a diferença entre essas duas expressões? Então, a primeira expressão mad about, mad about someone or something, quer dizer que é louco por alguma coisa, mas louco no sentido de amar. Então, por exemplo, people are mad about LinkedIn, it's the best social network ever, ou seja, as pessoas são loucas pelo LinkedIn, é a melhor rede social que já se viu. Então, nesse caso, mad about é louco por alguma coisa, mas de adorar, de paixão, de fã mesmo, ok? Outro exemplo, business fluency subscribers are mad about its content, ou seja, os assinantes do business fluency estão loucos, eles adoram, estão apaixonados pelo seu conteúdo, ok? Então, mad about something or someone, tá? Então, pode ser por alguém ou por alguma coisa, tá? Então, mad about, quer dizer, louco por alguma coisa no sentido de adorar, de amar, de ser super fã. Já mad at ou mad with someone or something, quer dizer, louco, mas no sentido de p da vida. Ou seja, nesse caso aqui, você tá adorando, tá amando, tá tudo ótimo. Nesse segundo caso aqui, você tá p da vida, você tá doido, puto, você tá p da vida com uma coisa, com raiva, ok? Então, mad about, amor, mad at or mad with, raiva, ok? Então, por exemplo, don't be mad at John, I'm sure he didn't do this on purpose. Ou seja, não fique bravo com o John, eu tenho certeza que ele não fez isso de propósito. Outro exemplo, Kim was mad with the supplier because of the delay. Ou seja, Kim estava bravo com o fornecedor por causa do atraso. Então, muito cuidado e não confunda, tá bom? Não confunda amor com ódio, tá? É isso aí então. Lembre-se de novo, tá? Como eu sempre falo, de anotar esse conteúdo, tudo que você aprende no caderno pra não esquecer. E pra te ajudar no processo de memorização também, alright? É isso aí. Thank you very much and see you next video. Bye bye!